Aplausos 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 Olá Até aí como é que surgiu esta ideia de fazer os purbatuca? Esta ideia vem de um sonho meu desde muito, muito, muito jovem e sendo músico profissional na área da percussão na minha cidade de Almada criar um projeto que fosse acessível a todos os jovens em que não ligássemos à raça, à cultura, nem à questão monetária O grande objetivo dos purbatuca é ter um lado mais inclusivo na nossa prática musical não há diferenças temos crianças a residir em instituições temos crianças que têm dificuldades financeiras e então acho que o bom deste projeto e o maravilhoso é dar a hipótese deles todos conviverem connosco Aplausos Aplausos Para mim fazer parte dos purbatuca é muito divertido e tenho muitas amizades Aplausos Este projeto acaba por além de transmitir muita energia acaba por ser um desabafo quando não nos corre bem o dia ou alguma coisa Quando nós sabemos que íamos ao Guantá nós ficámos bastante emocionados O jurado que eu queria impressionar mais era o Manel porque também é um jurado que sabe muito sobre música e tendo em conta que nós somos músicos é difícil de impressionar Nós temos um número especial para apresentar no God Talent um número que conta a história do projeto nestes quatro anos da união que foi criada, das amizades, de toda a prática, todas as horas que perdemos a tocar Estamos preparados e vamos deitar o palco abaixo e acho que todos os jurados vão gostar muito Neste momento já contamos com cerca de 200 jogadores eles gostavam todos de estar aqui mas estamos 12 a representá-los e acho que vamos dar tudo e mostrar o nosso talento neste palco era um dos nossos sonhos Ok, sim senhora Obrigado A todos vamos lá A todos vamos lá A todos vamos lá Vamos lá raised ao barulho Combustus A todos vamos lá Vamos lá Abertura 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 Tenho uma proposta para vos fazer, que é uma serenata em casa do Tochas, mas com os 200. Quando, quando, Manel? Com os 200. Não sou só 12, tenho aqui todos. Todos os dias de manhã, era assim que eu queria acordar, com vocês lá, os 200 a tocar no meu prédio. Todos, todos os dias. Eu digo-te uma coisa, Manel. O preço ia descer e podia comprar o sandar lá na zona logo. Oh, Tochas, se tu me levasses com isto todas as manhãs, tu já não fechas bem a tampa, havia-te ali. Olha, isto foi uma prestação fantástica. Porque... Obrigado. Vocês teriam chegado aqui e ter feito aquilo que fizeram com posições mais estáticas. Tiveram uma criatividade enorme na forma como lidam com os instrumentos, que é fantástica. E, portanto, têm uma noção de espetáculo, de entretenimento e não se limitam a tocarem. Porque, no fundo, entretenimento é isto. E eu fiquei muito surpreendido, não estava nada à espera. Muitos parabéns. Isto é uma energia tão forte que passa para aqui. Eu nunca pensei em emocionar-me com batucos. Mas, realmente, a paixão que vocês sentem, cada um de vocês, a energia mantém-se no grupo. A originalidade da coreografia, não vieram só a tocar, é muito mais do que isso. É extremamente surpreendente. Um grande power, uma grande força, uma grande paixão. Foi incrível. Incrível. Parabéns. Muito obrigada. Volta! 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 Isso realmente foi espetacular. Eu confesso que, quando vos vi entrar, pensei que isto pode ser muito bom e também pode ser muito aborrecido. Pode ser muito do mesmo. E vocês reventaram mesmo com isto tudo. É a vossa energia que realmente é uma coisa, grande projeto, espetacular, parabéns. Espero que isto siga pelos palcos aí de Portugal e não só. Porque realmente merece, vocês, coreografia, elementos diferentes que vocês usaram. E depois, além disso, vocês tocam todos muito, muito em sincronia. Estão super juntos. Está tudo certinho. Brincaram imenso. Até houve um bocado de malabarismo por aí. Malabarismo? Ela até com as palavras faz malabarismo. Ela não consigo falar. O que é que és que eu te digo? Não, não. Até com as palavras faz malabarismo. Se não há uma pessoa com formação no estrangeiro. Formação no estrangeiro. Continua, continua. Maravilhosos, maravilhosos. Parabéns. Muito obrigado. Animação, música, dinamismo, meteram o pessoal todo aos saltos. Epá, foi muito divertido. E o que é giro, quando vocês entraram e disseram, mas aí caixotes do lixo. Sério, eu estava a comentar aqui com o público. Parecia de repente, ah, entraram vocês, entraram o caixote do lixo. Eu disse que era o que eu estava à espera. Lixo musical, isso é que eu gosto. E vocês chegaram aqui, literalmente, partiram tudo. Partiram tudo e é muito bom. E se passarem, epá, venham os duzentos, que sa lixo. Vai ser despedido. Apenas ele! Sou bravo! Sou bravo! Sou bravo! Sou bravo! Oh, velho! Ei! 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 Não estão mais à espera! Não estão mais à espera! Tirem o X. Tirem o X! Tirem o X! Tirem o X! Ah, pronto. Ei, ei! Não aconteceu nada. Está bem entusiasmado, está bem entusiasmado. O meu voto é sim. O meu voto é sim. O meu voto é sim. O meu voto é naturalmente sim. Parabéns. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL